Um primeiro tempo ruim para os dois lados e para as duas torcidas. Aliás, a galera do verde sobrou num Uberabão vazio, vazio. Debaixo de um toró, Uberaba e Uberlândia chegavam ao ataque e não finalizavam. O Verdão teve chance com o Joãozinho. Ele e o gol, bateu para fora. Na sequência, Daniel Moraes escorou de cabeça o cruzamento na área, também mandou para fora. O time do Zebu também desperdiçou as melhores chances da partida. E como não fez, perdeu a vez para Leandro Diniz. Num chute colocado, com efeito, com capricho para fazer. 1 a 0 o Verdão. O Uberaba saiu de vez para o jogo e abriu a guarda. Nego foi à linha de fundo e deu um presentaço para Daniel Moraes. 2 a 0. Jogada que começou com o goleiro Jonathan. Chegou a Leandro Diniz. Olha só o que ele fez para pôr moreno na cara do gol. Com vontade, uma pancada no cantinho e o terceiro do Uberlândia. Aí o Verdão se deu ao direito de mexer no time, poupar jogadores, mas não poupou o adversário. Paulão escapou sozinho no ataque e não marcou bobeira. Marcou o quarto. Final, Uberlândia 4, Uberaba 0. Resultado justo e de fácil explicação pelos dois lados. Pedir para os jogadores, exatamente, ter muita atenção no primeiro tempo, que a gente ia sofrer algum tipo de sufoco, como foi, achamos o gol. E no segundo tempo, que foi o mais importante, que eu falei, 15 minutos a gente tem que segurar, né, firme, corremos um certo risco, mas são riscos calculados. Não adianta também, na hora que a gente está correndo risco, enfiar volante, enfiar zagueiro naquele momento, do início do segundo tempo. E aí, no segundo tempo, dentro da estratégia de jogo já montada, a gente conseguiu a vitória. Como trabalhar agora o lado psicológico desses jogadores para tirar o Uberlândia do esporte quando dessa incômoda situação? Os jogadores, a gente viu que eles se esforçaram o máximo, eles fizeram o que eles têm capacidade de fazer. A gente não viu nenhum jogador se omitindo da sua responsabilidade, isso é importante a gente fazer. Só que faltam algumas coisas que o futebol exige, nós estamos precisando disso. A gente vai tentar trabalhar, né, vamos buscar. Ah, eu não sei te dizer, mas eu acho que a gente tem que buscar trabalhar bastante, porque essa equipe precisa trabalhar. A gente, o jogo hoje chegou no segundo tempo e eu me assustei, sinceramente. E a gente tem que trabalhar muito, agora fugir disso a gente não pode. Agora, milagre a gente não pode fazer também, né.